Vou botar umas gotinhas de ceijo que Deus quiser. Desmanchando, gente. Olha que delícia. Olha essa costela. Nossa, muito boa. Rua Serra Talhada, bairro dos Pimentas. Hoje, comida da quebrada é em Guarulhos. Bem-vindos ao Rancho do Catarina. Eu descolei esse restaurante conversando com o Uber. Ele falou que almoçava aqui direto e que eu ia adorar. Então, vamos conhecer. Disseram que o torresmo daqui era imperdível, então não pude deixar de pedir. E essa é a meia porção de torresmo, tá? A meia porção foi R$30,00 e a porção completa é R$50,00. Mas assim, a meia porção já vem muito torresmo. Ela é gigantesca. E assim, esse salzinho grosso que eles jogam por cima me pegou, assim. Muito delicioso. Lindo. Pimentinha, limão. Então, agora a boca. E esse aqui é o almoço pra duas pessoas, que custa R$90,00. E aí tem algumas opções que você pode escolher. E eu peguei um baião de dois, que vem com queijinho coalho, arrozinho, coentrinho fresco por cima. E uma costela com mandioca frita. Tem contra filé também, tem algumas opções. Mas essas foram as minhas escolhas. E vamos provar agora. Eu sou apaixonada por torresmo. Realmente, esse salzinho grosso por cima dá um toque muito especial. E ele tá, a pele aqui do torresmo, muito, muito purunucada. Mega crocante. E aqui ele tá bem carnudo. Não é aquele torresmo que só tem gordura. Ele é bem carnudão e mega crocante. E o salzinho com limão e pimenti, coentro fresco. Olha, só pra vocês verem que eu tô salivando muito de verdade. Ó. Nossa, muito bom. Muito bom. Vou começar provando a mandioca. E assim, eu amo muito batata frita. Mas quando você pega aquela mandioca frita desmanchando, ela ganha ou não ganha da batata? Deixa aí nos comentários. Mandioca frita desmanchando, ganha da batata frita? Uma fritura sequinha. Gostosa. A mandioca não tá super desmanchando, mas ela não tá aquela mandioca dura. Porque isso não vai também do preparo, né? Vai da mandioca mesmo. Mas tá tipo maciazinha assim. Ó. Crocante por fora. Macia por dentro. Deliciosa, saborosa. A mandioca amarela. Delícia. Combina muito bem com... A costela. E essa assim, ó. Desmanchando, gente. Olha que delícia. Olha essa costela. A textura dela tá muito gostosa. Porque... Ao mesmo tempo que ela desmancha, não é aquela carne que cozinhou demais e aí você mastiga e parece que perde a textura. Não. Ela tá tipo desfiando, mas na hora que você mastiga ela é macia, mas ao mesmo tempo... Tem textura, sabe né? Aquela carne que cozinhou demais e já passou do ponto. Ela tá tipo no ponto perfeitinho. Que ela desmancha na boca e ao mesmo tempo saborosa, gostosa. Muito boa. E vamos para o baiãozinho agora. Vou pegar com uma pimentinha. É delícia. Eles colocam tipo pimentão, eu acho. Muito temperadinha. Gente, eles têm aqui uma pimentinha da casa. E assim, né? Tá na chuva pra se molhar. Eu amo pimenta, mas eu não tenho a menor ideia do potencial de ardor dessa. Vou botar umas gotinhas e seja o que Deus quiser. Eita porra. Tá bom. Dá uma mexida. Vamos ver. Saborosa, viu? É apimentadinha, mas não é... Tipo, aquela pimenta que é tão apimentada que você não consegue comer, sabe? Tipo, é apimentadinha. Mas é bem gostosa. Complementa bem o baião. Esse pimentãozinho que eles colocam no baião fica muito gostoso. Parece que é pimentão verde, amarelo. Não sei se tem o vermelho também, mas no verde e amarelo tem. Bem gostoso. E a costela também, ela tá daquelas desmanchando, mas não tá daquelas costelas que é só gordura, sabe? Você não consegue nem comer todo o pedaço e vai pegar gorduroso? Não. Tipo, bem carnadinha mesmo. Puxou de bola. Ó. Você mesmo que faz? Eu mesmo. Uau. Produzido em engarrafado Joaquim Catarina Guarulhos São Paulo. Que legal. Essa gente, essa aqui é canelinha com rapadura. Nossa, eu adoro canelinha. Ó. Eita delícia. Nossa, é muito boa. Ó. Tá vendo, ó? Nossa, é muito boa. Até a garrafa é chique, ó. Não vaza nada. E vocês vendem aqui? Vendo. Vendo no atacado e no varejo, ó. Nossa, é muito gostosa. Gente, não precisa nem dizer, né? Estava simplesmente delicioso. Eu juro, a gente aproveitou muito. E é muita comida. Muita comida. Tipo, a gente pediu que é pra duas pessoas, teoricamente. E o Will, que come comigo aqui, ele come demais. E a gente não conseguiu terminar. Porque, tipo assim, é farto mesmo. Dá pra vir mais gente pra pedir esse traté aí pra duas pessoas. Dá pra vir mais gente. O torresmo, enlouquecedor. O baião, né? Feito com feijãozinho de corda. Essa linguiçinha, pimentinha. Tudo tem pimenta biquinho, assim, pra trazer acidez. Muito, muito gostoso. Fica aí a recomendação pra quem é da região. Até pra quem não é da região. Eu não sou daqui. Mas eu vim até aqui porque vale a pena. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um Comida da Quebrada. Vou me despedir de vocês, dando um tio gole pra cachaçinha. Saúde. Tratamento e sucesso. Muito obrigada. Pra você também. Sucesso, saúde e sabedoria. É isso, pra nós, mãe. Tchau, meninas. Obrigada, viu? Tchau.